Pessoal, olha só, deixa eu só finalizar isso aqui então, e aí amanhã a gente faz exercício sobre isso aqui. Então veja bem, esse tipo de integral que nós acabamos de ver aqui são chamados de integrais impróprias, mas você viu aqui eu caminhando só para o lado, só para o lado direito, só para o mais infinito. Mas na verdade, essas integrais impróprias você pode caminhar para os dois lados, pode ir de menos infinito até uma constante, pode ir de uma constante até mais infinito, pode ir de menos infinito até mais infinito. Aí você fala assim, mas não tem aplicação. Não tem, cara, transformada de Laplace, que vocês vão aprender a trabalhar com ela lá nas equações inferenciais. É uma integral imprópria. E transformada de Laplace vai dizer que não tem aplicação? Tem 300 milhões de aplicações para transformada de Laplace. Transformada de Fourier é outra integral imprópria. Aí você vai dizer, não, integral imprópria não serve para nada, o que é integrar até infinito, que besteira é essa? Não, tem um monte de aplicações. Então, como é que funciona a integral imprópria? Eu tenho três casos. Então eu vou chamar aqui, eu vou chamar de caso 1, quando eu tiver a função contínua a partir de um certo ponto para frente. E eu vou integrar desse ponto para frente. Então, se eu tiver assim, ó, f contínua nesse intervalo que começa em A e vai embora, nunca mais para. Então, a partir de um certo ponto, ela é contínua. Aí, olha só, o que eu vou definir como integral de A até infinito de f de x, dx? Isso aqui, olha, se você lembrar do que nós discutimos aqui, é a mesma coisa que eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou integrar de A até chegar em um lambda, né? Eu vou integrar de A até chegar em um lambda, a função é f de x, dx. E depois disso aqui, eu vou calcular aqui o limite quando o lambda tende a infinito. Isso aqui eu vou definir, ó, isso aqui é por definição. Por definição, será a integral imprópria será assim. Agora, tem um outro jeito que você pode olhar essa integral imprópria, que seria você colocar assim, ó, que na verdade é o jeito que eu acho mais tranquilo, para a gente não ficar repetindo limite, 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 limite o tempo todo. Que seria o seguinte, integral de A até infinito de uma função f de x, dx, isso aqui seria assim, você vai calcular a primitiva da função f pequena, que dá a função f grande, variando aqui de A até infinito. Aí, quando eu chego aqui, muita gente tem assim, sei lá, eu canso de falar assim, gente, não trata infinito como número. O infinito aqui, para você olhar aqui, é uma tendência. É um limite. Então, aqui, ao invés de você trocar o x por infinito, você vai colocar assim, ó, é o limite de f de x, quando x vai para infinito. Você pode, inclusive, observar que a gente nem passa pelo lambda, se a gente for adotar essa anotação aqui, ó, menos f de A. Então, lembra que nesse caso 1 aqui, eu estou indo a partir de um certo valor. Eu estou começando aqui no A, e a minha função, a partir do A, ela é contínua a partir do A. Eu posso fazer aqui como, do A até infinito, ó, eu posso ir do A até λ, aí eu venho aqui do A até λ, aí calculo essa integral de A até λ aqui, eu vou obter uma integral que depende do λ, depois eu pego esse λ e mando para infinito, que é esse que foi feito aqui. Ou então, eu posso adotar esse segundo modo aqui, eu calculo a primitiva, a diferença é que o limite aparece no momento em que eu iria substituir o x por infinito, eu não vou substituir, ok? Então, esse aqui seria o caso 1, que nós vimos aqui. O caso 2 seria quando você vai para o outro lado. O caso 2 seria uma situação assim, ó, eu tenho assim, f contínua no intervalo que vai de menos infinito até b, por exemplo. Então, a minha função vai de lá do menos infinito até chegar em um certo ponto. Aí ela, o que eu vou definir aqui como integral de menos infinito até b, inclusive, se você entendeu essa ideia aqui, você não vai ter problema, você não vai ter problema de olhar assim, olha aqui para você ver, de menos infinito até b, você vem de lá do menos infinito até chegar aqui no b. Qual que é a ideia? A ideia é você fixar um ponto aqui, pode ser chamado de λ também, ó, fixa esse ponto aqui, aí você vai integrar aqui, ó. Você integra esse pedaço aqui, você vai achar uma resposta que depende do λ. Depois você vai pegar esse λ e vai mandar ele para menos infinito. Então, a ideia é quando você vai integrar de menos infinito até um número fixo aqui, uma função f de x dx, é você fazer o seguinte, ó, você integra de menos infinito, perdão, você integra de λ até b, aí você fecha, você fica com o intervalo fechado aqui, né, f de x dx, aí depois você pega e calcula o limite quando o λ vai para menos infinito. Isso aqui vai dar uma resposta que depende do λ, você vai descobrir o que acontece com isso aqui quando você mandar o λ para o lado de lá. Aí você vai ter a integral imprópria de menos infinito até b. O outro jeito da gente fazer isso aqui, o outro jeito seria a gente fazer assim, ó, integral de menos infinito até b de f de x dx, eu primeiro calculo a primitiva dessa função fzinha, vamos supor que dá fzão de x, você segue normalmente, como se fosse uma integral definida, você segue normalmente. Aí chegando aqui, ó, não tem infinito, é normal, vai ficar fzão de b, ó, fzão de b, menos, ó, fzão de menos infinito, na verdade é um limite. Quando você chegar aqui, você vai escrever assim, limite de fzão de x quando x tende a menos infinito. Então o limite aparece no momento em que você iria substituir o x por menos infinito ou por mais infinito. E só tomem cuidado de colocar isso. Vocês mesmos viram que paradoxos podem acontecer aí, se você for tratar o infinito de qualquer maneira, você pode, enfim, se deparar com alguma situação assim. Não é verdade. E por último, eu tenho aqui o caso 3, vamos anotar aqui, caso 3, que é quando você tem uma função contínua, uma função contínua dentro de todos os reais. Então tem menos infinito até mais infinito, ela é contínua. O que eu vou definir como integral de menos infinito até mais infinito da função f de x dx, na verdade, o que você vai fazer é dar uma picada, dar uma picadinha ali, em algum lugar, não importa, né, um c qualquer ali, e você vai separar isso aqui em dois pedaços, ó. Então você teria uma função assim. O que você vai fazer? Você vai dar uma parada aqui, um c, por exemplo, e você vai calcular essa integral aqui, da esquerda, essa integral da esquerda, o que que é? Na verdade, é a integral de menos infinito até c de f de x dx. Esse aqui é o caso 2, eu já sei o que fazer. E esse do lado direito aqui, ó, que eu vou colocar de pontinho para pontinho aqui, isso aqui seria a integral de c até mais infinito de f de x dx. Quando você adiciona essas duas aqui, você encontra a integral de menos infinito até mais infinito. Então, a integral de menos infinito até mais infinito, por definição, é a integral de menos infinito até um c. Geralmente a gente costuma escolher ser o zero. Mas, dependendo do problema, pode ser interessante escolher outro c. Pode ser qualquer c. De f de x dx, mais a integral de menos infinito, perdão, a integral de c até mais infinito de f de x dx. E o método alternativo, sem fazer uso do λ, seria você escrever assim, ó, que é a integral de menos infinito até mais infinito de fzinho de x dx. Isso aqui é, você faz normalmente, ó, fzão de x, variando de menos infinito até mais infinito. E depois, aqui, você vai calcular dois limites. Tem um limite aqui, que é quando x vai para mais infinito, e o outro limite, que é quando x vai para menos infinito. Então, vai ficar assim, limite de fzão de x, quando x tende a mais infinito, menos limite de fzão de x, quando x tende a menos infinito. Ok? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai começar fazendo exercícios sobre esses processos todos, esses métodos todos aqui. Isso aqui é um tipo de integral imprópria. O outro tipo de integral imprópria é uma integral onde a descontinuidade fica dentro de um intervalo finito. Aí ela é mais difícil de você perceber. Mas aí, no próximo encontro, a gente conversa sobre isso. É isso.